Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. A mão estendida sempre, beira, bigode. Bigode até tem uma história maneira com ele aí, pô. Já me falou várias paradas, várias paradas maneiras aí, bigode. É que vocês têm um contato forte com o Bira também, né, cara? Ele produziu, né, o trabalho de vocês, né? 100% desde o primeiro CD, né? Primeiro CD do 100%, hoje eu vou pagodear, foi o Bira. Aí depois o outro foi prateado e depois teve o nosso, o nosso agora perdeu pra cerveja, foi o Bira Bahia. Caramba, e como é que é ele como produtor, assim? Pô, comigo pra gente foi várias histórias. Ele é muito engraçado. Perdeu cerveja e ele não queria não, tá? É, viu? Não, eu tava no carro com o Sabino. Na verdade, ninguém queria, só ele. Você que bateu o pé pra música. Eu tava no carro com o Sabino, cara. Aí eu falei, Sabino, pô, tava... Que eu gosto disso, de pegar a música meio de CD pra ficar ouvindo, tá ligado? Sempre acho algumas coisas perdidas. Fala nisso, ó. Mas ele achou, pô, ele achou... Lá no fundo do... Ele achou do nosso sentimento que não tinha muito a ver com a gente. Tem nada a ver com a gente. É, exatamente. Ele olhou assim e quando eu ouvi a primeira vez, assim, música boa pra caramba, muito boa, mas assim, se tu olhar legal, 100%, viaja no 100%. Sim, é outra vibe. É, tu daí o... E não, cara... Eu falei... Aí mostrou pro Bira... Só o Sabino, só o Sabino. Tu acredita? Falei, acredita. Então vamos gravar, ué. Aí levei pro Bira. Falei, Bira, a gente tem uma música aí que o Sabino acredita, a música perdeu pra cerveja e tal, tal, tal. Aí eu botei, quando eu botei ele... Pô, tu tá brincando com a música. O que que tá acontecendo contigo, dono do mundo? Ele me chama de dono do mundo. Falei, cara, se botar a batucada... Aí eu já viajando, né? Vamos botar um recorde, bota uns dois beatszinhos pra frente, violão na cara, recorde na cara. E ele, não, tu tá maluco, rapaz. Pelo amor de Deus, aí foi, 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 foi nada. Só que foi ao vivo, né? Essa gravação foi ao vivo, foi no pagode que a gente tinha. Então a gente tinha tocado mais ou menos no beat que o Bira queria, que ele tinha pedido. Mas chegou no dia, o Bira pediu um beat a mais ainda. Aí dois beats aí em cima, vai, vai. Dá uma virada aí. A música ficou... Mais pra frente, né, cara? É. Tem isso, né, Bira? Ele na borguia, ele na borguia. Quando a gente só grava aí. Tu acertou, hein, dono do mundo. Ele é gente boa. É, é a humildade dele, né, cara? Eu admiti, né, digamos assim, porque, pô, repertório é com ele, né? E ele admiti que... E erramos também, né? Porque ele queria que eu gravasse uma outra música, não foi? A música aqui era do Dominguinho. Foi no começo, quando o intro, pô. É, uma música do Arlindo, mas quem tinha gravado era o Dominguinho do Estácio. Aí ele... Pô, negão, eu vejo você cantando uma música aqui, cara. Aí eu falei, que música? Aquela... Já reneguei minha raça. Um dia eu canto na praça. Aí ele falou, porque é tua cara. Eu falei... Não, ele impôs. Ele falou assim, puinho... Ah, você quer gravar comigo? Mas só vai gravar se for essa música aqui, negão frouxo. É, é, é. Aí eu falei, pô... Aí o índio já me olhou, a gente se olhou... A gente queria gravar música inédita, a gente não queria regravação, entendeu? A gente tá naquele propósito de música inédita e tal. E ele veio com outra ideia. Com outra ideia, mas a ideia que tá rolando pra caramba. Se de repente a gente faz, na época era bingo. Mas aí... A gente não falou nada, não. Aí ele falou... A gente só falou, pô, valeu, Vire, fomos embora. E gravamos outra coisa depois com ele. Aí ele falou, tira essa música e canta no pagode. Eu falei... Cara, ele parece que é mágico. Eu tô no pagode assim, cantando no pagode. A gente tinha um pagode aqui em Jacaré Paguá no Pau Ferro. Então eu lotava no meio do pagode. Quando eu soltei, um dia... O pagode é o gato. Quando eu olho aqui embaixo, ele puxando a calça assim. Eu falei, da onde ele surgiu? Ele, ó... Negão frouxo! Aí não falei pra você. Saiu andando, pô. Saiu andando. Falei, vou ter que ir embora. Quero papo contigo, não. E eu falo no microfone, mas onde, Vire? Ele, ah, sai pra lá. Tipo, ó, já não avisei, né? É, é. Cara, é mágico mesmo a manha que ele tem pra repertório. Ele tem uma manha demais, cara. É o feeling do... Eu sou todo, né? Tudo que a gente canta hoje foi o coroa que acerta. Que loucura isso, né, cara? É 100% a história toda. E o 100% assim, o repertório de vocês, a gente falou no começo, né, cara? É um repertório muito rico, né? Assim, a história do 100%. Tem uma história bacana. É o que eu falei, né? A gente tem esse projeto de gravar um audiovisual com 100%, cantando 100%, que é muita história. É muita coisa, né? É muita coisa. Que não dá pra você, às vezes, colocar tudo no show, né? Assim, só quando é a nossa roda de samba, que a gente tem uma roda de samba... E até pras pessoas conhecerem, né? Que faz uma vez por mês. É, a gente canta ali. Mas assim, num show, porque às vezes é uma hora e meia. Tu não consegue colocar tudo, entendeu? E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.